No seu vídeo, a participação do padre Eberton, que é o paroco da paroca de São José e Dores, e as imagens da quermesse que ali aconteceu. Olha só! Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui na paroca de São José e Nossa Senhora das Dores. Nós estamos na quermesse de São José, que todo ano nós fazemos. Este ano caiu na claresma, o dia de São José, fizemos a parte religiosa e agora na Páscoa nós estamos fazendo a parte social. São cinco finais de semana que o povo, os paroquianos, movimentos pastorais se envolvem e fazem a quermesse. A quermesse tem dois objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo social, de fomentar a unidade, de fomentar a amizade, o companheirismo e cada vez mais colocar a evangelização na paróquia, na comunidade paroquial. Todos os movimentos pastorais se unem, formam, cada um fazendo a sua parte, eles desenvolvem o seu trabalho nas barracas, eles fazem ajuda a promover, cada um ajudando naquilo que pode. E aí, então, nós estamos na tradicional quermesse de São José, já conhecida e amada pelo povo aqui de Alfenas, nossa querida Alfenas. A quermesse de São José tem um segundo objetivo, angariar fundos, para quê? Para que a gente possa cuidar da casa de Deus. Este ano, como todos já têm conhecimento, nós fizemos uma adequação litúrgica no presbitério. E toda esta renda está sendo voltada para o custeio desta adequação. Que bom, meu irmão! Tudo isso só é possível graças à sua ajuda. E eu, como parco aqui da São José e Douros, hoje, 2024, quero agradecer a você. Primeiro, agradecer à TV Alfenas, que tem esse alcance tão grande, esse programa tão querido, em que todos estão vendo. Agradecer a você que nos acompanha, a você que neste momento assiste à TV Alfenas. e a todos que, de forma direta ou indiretamente, colaboraram para a quermesse. Que Deus abençoe, que São José interceda por você e que desça sobre a sua casa. Você que neste instante nos vê, abençoa Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Amém. Um abraço. Amém. Um abraço. Amém. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto